Pessoal, tudo bem? Sou o deputado Fabiano da Luz e quero convidá-los a visitar o meu gabinete aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos lá! Começa por aqui, com a nossa recepção, onde as pessoas chegam, onde nós fizemos o primeiro atendimento a elas. E aí, claro que vocês vão ver no gabinete uma série de fotos de lugares onde a gente passa, de pessoas onde a gente encontra, de histórias onde a gente vive no nosso dia a dia. O nosso gabinete sempre recebe lideranças de várias partes do estado de Santa Catarina para fazer as suas reuniões, para trazer aqui suas demandas. E aí tem muita foto bonita também de alguns lugares onde a gente passa. Aqui é onde trabalha mais a equipe técnica do nosso gabinete, que é onde está a parte do administrativo do gabinete, a parte jurídica, a parte da comunicação, concentra aqui, onde a gente está no nosso ambiente de trabalho. E também aqui onde nós estamos no nosso gabinete principal, onde acontece também uma pequena salinha de reuniões e também algumas imagens de locais que são importantes aqui, né? Desde a usina hidrelétrica com o maior barramento do Brasil, que fica em Santa Catarina, um pouco das nossas andanças, da nossa participação na tradição. Um pouquinho da nossa história resumida aqui também, da nossa atuação como vereador Lempinho Alzinho, como prefeito, de alguns prêmios que a gente conquistou de prefeito empreendedor do SEBRAE, de terceiro lugar no Brasil a nível de projetos ambientais, né? Um pouquinho da nossa história, da nossa vivência, da nossa família também, né? Da minha esposa, dos meus quatro filhos, a família que é a nossa sustentação de tudo. E é aqui que a gente trabalha terça, quarta, quinta, na segunda-feira também, sexta, sábado e domingo nós rodamos alguma região do Estado. Estamos aqui para atender a população, para colher as demandas lá, trazer para cá, daqui fazer a nossa base de sustentação para defender aquelas demandas que a gente colhe no dia a dia lá fora. Enfim, esse é um pouquinho do trabalho que a gente tem, esse aqui é um pouco do nosso gabinete e vocês estão convidados a participarem, virem, visitarem e viver um pouco do que é o setor público catarinense. Obrigado.